Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? Mais um dia. Eu me chamo Igor Silva. E a nossa tiragem, o nosso tema de hoje é como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Vamos descobrir como está a mente dessa pessoa em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa, tá? Você vai trazer a energia dela pra cá. E vamos juntos descobrir como está a mente dessa pessoa em relação a você. Opção 1, Santa Catarina. Opção 2, Santa Bárbara, pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Pra quem nunca teve nada com esse ser humano, tá bom pessoal? Simples. Você só tem que escolher trazer a sua energia pra cá, para que possamos desvendar aí como está a cabeça dessa pessoa, como está a mente dessa pessoa em relação a você. Desde já, deixa o seu like, ative o canal, se inscreva. E vamos lá. Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Opção 1, Santa Catarina. Opção 2, Santa Bárbara. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Opção 4, Nossa Senhora de Fátima. Pra quem nunca teve nada, tá bom? Eu vou dar seguimento pro vídeo não ficar tão comprido. Lembrando a vocês, tá? Da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Opção 1, Santa Catarina. Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, tá bom? Lembrando que é uma tiragem pra várias energias. Se não combinar com a sua, olha o outro montinho. Ou faça uma consulta com a sua energia, tá bom? Tem gente que continua botando os comentários aí, ridículos. Ah, mas não combina comigo. Não combina com você, então a tiragem não é pra você, é pra outra pessoa. Ok? Por que tem que combinar só com você? Olha os comentários que você vê. Combina com diversas pessoas. Nem todo dia vai combinar com você. Então faça uma consulta. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tá bom? Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Pra você que mentalizou uma pessoa, você que trouxe energia dessa pessoa pra cá. Vamos ver no dia de hoje como está a cabeça dela. Lembrando, pessoal, que a energia, as energias, elas mudam de um dia pro outro, entendeu? Por isso que eu falo como estão as energias dessa pessoa. Como está a mente dessa pessoa hoje em relação a você, hoje. Vamos ver o quê? Como ela está? O que ela está vibrando quando pensa em você no dia de hoje, tá bom? Desde já o meu muito obrigado, o meu alô pra todas as cidades, todos os bairros, todos os países, tá bom? Opção 1, Santa Catarina, pra quem já teve um relacionamento com essa pessoa, o que que essa pessoa, como a mente dessa pessoa está em relação a você no dia de hoje? Bom, essa pessoa tem muito medo de te perder, essa pessoa pensa demais em você, é uma pessoa que hoje, hoje, ela está vibrando por você uma energia com um pensamento tão forte que ela chega a sugar, tá? Chega a sugar, chega a sugar suas forças, sugar suas energias. Vejo aqui que essa pessoa se encontra no dia de hoje na mente dela, ela tem um arrependimento por alguma coisa que ela possa ter feito ou deixado de fazer em relação a você. E isso gera dúvidas nessa pessoa, tá? Mas eu vejo essa pessoa planejando, tá? Essa pessoa está planejando, por quê? Hoje ela está com mais compreensão das coisas, tá? E vejo ela, vejo você tendo algum tipo de vitória parcial em relação a ela. O que seria uma vitória parcial, vocês sabem? É uma vitória, não é uma vitória total, é uma parcial. É uma pequena vitória referente a essa pessoa. Alguma coisa que você quer referente a essa pessoa, você vai ter uma mera vitória já. Uma vitória parcial. Vejo que essa pessoa está pensando em você com desejo, com tesão ainda, tá? Ela lembra, relembra de algumas situações de vocês aí, tá? E quando lembra disso, ela realmente lembra com desejo. É uma pessoa que tem muito apego a você. É uma pessoa que ela pensa sim te procurar, tá? Isso está na mente dela. Só que também é uma pessoa muito orgulhosa, tá? É uma pessoa... Como eu posso te falar? Uma pessoa muito ciumenta, muito possessiva. Uma pessoa que acha que é o seu dono ou sua dona. Uma pessoa que acha que tem que ser tudo do jeito dela, entendeu? Isso realmente atrapalha bastante. Essa pessoa aqui, como eu falei, tem muito desejo sexual por você. Tem muito desejo. E isso passa muito forte na mente dela. Mais carta de desejo aqui. É incrível isso, tá? Na mente dessa pessoa, ela espera receber uma mensagem positiva da sua parte ou espera te mandar uma mensagem positiva. Porque eu falo ou, talvez, porque são muitas energias, tá? Mas eu vejo aqui que se você quiser, você ainda vai ter bons momentos com essa pessoa, tá? Essa pessoa ainda acredita que você possa gostar dela. E é uma pessoa que vive olhando para o passado. Ela vive relembrando de você. Vocês estão separados e ela lembra muito de você. O desejo dessa pessoa seria ter você na vida dela novamente. Ela pensa muito isso, ela vibra muito isso, entendeu? E ela espera um dia ter uma transformação nesse quadro, nessa situação de vocês aí. Por que eu falo isso? Porque eu vejo que vocês estão separados, sim, tá? A maioria das energias aqui, as pessoas não estão juntas. E hoje, o que vibra, o que passa na mente dessa pessoa, o que está passando na cabeça dela é isso. Uma energia de remorso, arrependimento. Uma energia de apego, desejo sexual, vontade de voltar para a sua vida, vontade de agir, mas não sabe como. E essa pessoa aqui, o desejo dela é fazer planos, elas vêm fazendo planos com o desejo de ter uma celebração com você, tá? Nem que para isso ela tenha que se chegar como amigo, começar devagarzinho, entendeu? Etapa por etapa, até... Ela deseja estar próxima de você, que ela próxima de você, ela realmente consegue reverter o jogo. Pelo menos é isso que ela pensa, tá bom, pessoal? Isso está vibrando muito na mente dessa pessoa. É assim que a cabeça dela, a mente dela está, hoje, em relação a você, que escolheu a opção número 1 da Santa Catarina. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma tiragem com a sua energia. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Quero mandar alô pra Portugal, um alô pro Japão, Alemanha, Suíça, Suécia, Venezuela, Paraguai, Uruguai, todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente, pessoal de Pernambuco, pessoal do Ceará, pessoal de Florianópolis, Santa Catarina, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo aqui, gente, no canal Enigma do Oriente. Gratidão, tá bom? Você já deixou seu like? Já se inscreveu no canal? Gratidão, hein? Vamos pra opção número 2, a opção da poderosa Santa Bárbara, salve a sua força. Pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Você vai mentalizar a pessoa, tá? Mentaliza, traz a energia dessa pessoa pra cá. para que nós possamos realmente saber se realmente essa pessoa, como está realmente a cabeça dessa pessoa em relação a você. Vamos ver? Mentaliza aí essa pessoa, por favor. Lembrando que é uma tiragem pra várias energias. Se não combinar com a sua energia, faça uma tiragem com a sua única e exclusivamente energia. Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Eu sou o Igor Silva. Vamos ver. Pensa na pessoa, tá, gente? Pensa na pessoa. Mentaliza essa pessoa aí. Traz a energia dela pra cá. E vamos ver como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Como está a mente dela. Esse é o canal Enigma do Oriente, é o canal da Coruja. Segue lá o nosso Instagram também, Enigma do Oriente. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Bom, pra você que escolheu aqui a opção 2, da poderosa Santa Bárbara, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Bom, essa pessoa aqui, na cabeça dela, ela gostaria de ter uma nova oportunidade com você, tá? Não é ilusão. Essa pessoa gostaria de ter isso. Gostaria de ter o relacionamento sério com você novamente, tá? E eu vejo ela desejando muito colocar os planos em prática. Ela pensa demais nisso. Por que que essa pessoa pensa nisso? Porque essa pessoa está estagnada, está sofrendo, a vida dela não dá certo. Por mais que ela possa estar com outra pessoa, ela não está bem. Acredite você ou não, ela não está bem. Veja aqui que essa pessoa hoje, ela vibra, hoje, por você, uma vontade de ter uma estabilidade, tá? Essa pessoa está vibrando por você hoje, uma paixão, uma vontade de estar com você. Por quê? Essa pessoa entende que você é uma pessoa que quando gosta, o seu sentimento é verdadeiro. Entendeu? E isso essa pessoa não acha em qualquer lugar. por isso você tem um total diferencial em torno, em torno, em torno dessa pessoa. Ela te acha uma pessoa diferente. Ela te acha uma pessoa completamente, totalmente diferente de todas as outras pessoas que passaram pela vida dela, tá? E vejo aqui essa pessoa querendo sim, querendo sim, uma oportunidade, tá? Pra ter você na vida dela. Só que ela não sabe o que é necessário. Por isso eu vejo pra algumas pessoas essa pessoa planejando, tá? Tomar uma atitude pra vocês terem uma conversa. Isso é um planejamento dessa pessoa. Não quer dizer que vai acontecer. É o que está na mente dela. A pessoa gostaria de ter uma vitória. Uma vitória pra ela hoje seria ter uma oportunidade de conversar com você pra tentar voltar pros teus caminhos. Essa seria uma vitória pra essa pessoa. Seria um triunfo, tá? E eu vejo ela realmente querendo solucionar qualquer tipo de problema que possa ter tido com você, tá? Vejo ela querendo tomar essa decisão. Querendo ir até você pra resolver esse problema, tá? Essa pessoa aqui, eu vejo ela se movimentando pra fazer isso. Está na mente dela, mas ela vai querer pôr isso em prática, tá ok? Pode esperar. Veja essa pessoa aqui querendo recomeço. Entendeu? Essa pessoa entende que se ela se dedicar a você, ela vai conseguir ter um recomeço com você. Por quê? Acredita essa pessoa que você também tem paixão por ela ainda, que você também deseja muito essa pessoa ainda. Só que ela sabe que tem que ir com calma. Ela tem que vir de uma forma bem leve, bem tranquila pra não te assustar. Por quê? Porque ela sabe que vai levar um tempo pra te convencer, tá? Mas ela, de novo, sai a carta da conversa. Essa pessoa aqui quer ter uma conversa franca com você, quer ter uma oportunidade de olhar nos seus olhos e que vocês possam sim ter essa conversa. Isso é o que está passando na mente desse ser humano no dia de hoje, tá bom? Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, em especialidade na área amorosa. Temos uma promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também o baralho cigano. Quero mandar alô pro pessoal do Jazeiro do Norte, Ceará, Salvador, Bahia, o pessoal lá de Natal. O pessoal de Natal também está aqui, ó. Gratidão interior da Bahia, interior de São Paulo. Muito obrigado por vocês estarem participando do canal, tá, pessoal? Não esqueça, deixa o seu like, se inscreve, ative o sininho. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida, tá? Pra quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Nossa Senhora Aparecida. Desculpa, pra quem nunca teve nenhum tipo de relacionamento com essa pessoa. É uma amizade antiga, uma amizade nova e você quer saber como está a mente dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. lembrando, todo mundo que escolheu opção 3, você nunca teve relacionamento sério com essa pessoa. Somos do canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver aqui como está a mente dessa pessoa em relação a você. mentaliza, por favor, essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Quem estiver gostando da tiragem, deixa coraçãozinho, pessoal. O coraçãozinho, deixa o seu like, ative o sinalzinho aí, tá? Pra você ser notificado toda vez que o vídeo novo estiver no ar. Tá bom? Bom, vamos lá então. Quem escolheu a opção 3 da Nossa Senhora Aparecida, você nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza essa pessoa aí, por favor. canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção 3 da Nossa Querida Nossa Senhora Aparecida, tá? Você nunca teve nada com essa pessoa e você quer saber o que passa na mente dessa pessoa. Bom, essa pessoa, na mente dela, passa uma vontade de ter novos caminhos, novas oportunidades na vida. É uma vontade de novos inícios, tá? E essa pessoa aqui, esses novos inícios, essa pessoa realmente está com consciência que pode ser com você. Por que que eu falo isso? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela estava triste, sozinha, perdida, estava carente, aí você chegou, deu atenção, deu carinho, trouxe uma amizade, trouxe todo um elo, você mudou em tão pouco tempo, você mudou totalmente a vida dessa pessoa, você trouxe esperança, você trouxe finalização de um ciclo ruim na vida dela, o início de um ciclo novo, você trouxe para essa pessoa vontade de viver, vontade de se cuidar e trouxe esperança. Com isso, essa pessoa te admira muito, tá? E essa pessoa começou a ter uma paixão por você. eu vejo aqui uma conexão muito forte entre vocês, essa pessoa está cada vez mais na sua, tá? Eu vejo uma grande oportunidade para vocês conseguirem seguir em frente, seguir adiante com isso tudo que está acontecendo na vida de vocês, que está sendo um presente para ambos, né? Eu vejo aqui hoje essa pessoa como uma energia de muito apego a você, essa pessoa hoje é uma pessoa que ela não consegue te esquecer de jeito nenhum, tem muito apego. Ela pode estar fazendo o que for, do nada ela lembra de você, você está sempre presente nos pensamentos dessa pessoa aqui, tá? E ela gosta muito que você esteja presente, por quê? Essa pessoa aqui, gente, ela vinha fugindo de envolvimento, da forma geral, ela não queria saber de ninguém, mas aí você chegou com o seu jeitinho, conquistou essa pessoa, demonstrou para ela que a felicidade existe, você demonstrou para ela os valores dela e com isso essa pessoa está realmente tendo uma consciência que ela ainda pode vivenciar na vida dela uma felicidade. Isso e tudo isso graças a você. Então na mente dela, ela tem hoje uma admiração por você, tem uma paixão, tem gratidão, hoje essa pessoa gosta demais de você e vejo, na verdade, essa pessoa com muito orgulho de ter te conhecido, essa pessoa aqui é uma pessoa que você representa para ela um equilíbrio, você representa para ela uma energia de uma energia de realização, né pessoal? Essa pessoa está encantada com você, encantada com você, essa pessoa realmente gosta de você, tá? Você tem toda uma importância na vida dessa pessoa e ela é muito grata por você assim estar na vida dela. Essa pessoa é um pouco ciumenta, porém, ela sabe dosar isso agora graças a você, por quê? Você é uma pessoa que demonstra para essa pessoa, você passa uma confiança total, então essa pessoa hoje, até o ciúme que ela tinha de tudo, está começando a ficar dosado, porque você trouxe essa segurança para ele, dessa pessoa e ela é muito grata por isso. Eu vejo essa pessoa se movimentando, eu vejo ela acreditando nos seus sentimentos também e nos sentimentos dela, é uma pessoa que ela vai realmente se envolver com você, ela entende que está no caminho certo e ela está colocando na mente muito forte a vontade de te oferecer o amor dela, renovar a vida dela ao seu lado. Hoje, essa pessoa ela vai agir até com uma certa imaturidade, vai se jogar, porque ela quer a mesma coisa que você quer e ela tem entendimento que tem tudo para vocês serem felizes juntos, tá? Essa pessoa pode ser mais nova que você na idade ou até no pensamento, mas é uma pessoa que veio para somar com você. O número 3 é muito bonito, tá? Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta somente com a sua energia. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Temos uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Jogamos buzos, tarô e também baralho cigano, tá bom? Muito obrigado por todo mundo que está assistindo esse vídeo. Obrigado pelos elogios. Eu vi ontem muita gente colocando os comentários das coisas que vêm acontecendo. graças a Deus está acontecendo bastante coisa na vida de muita gente porque eu venho aqui nesse canal mostrar que você se você for positivo você consegue mudar sua vida, tá? Você sendo positivo e tendo fé você consegue mudar sua vida porque os caminhos se abrem. Tem umas pessoas aí que não insistem ser negativa, entendeu? Eu até ignoro. Quando eu não excluo do canal eu até ignoro, entendeu? Falou besteira no canal eu tiro, eu excluo. Não estou aqui por quantidade e sim por qualidade, tá bom? Vamos para a opção número 4 Nossa Senhora de Fátima para quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver aqui como está a mente dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. É uma amizade antiga uma amizade nova alguém que você conheceu agora vamos ver. Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir como está a mente dessa pessoa em relação a você. Esse é o canal da Coruja é o canal Enigma do Oriente, tá? Para quem escolheu a opção 4 da querida Nossa Senhora de Fátima como está a mente dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Deixe o seu like e ative o sininho. Então, pessoal, para você que está conhecendo alguém para você que tem aquela amiga antiga como está a cabeça dessa pessoa a mente dessa pessoa em relação a você. Bom, está em total evolução. Essa pessoa ela deseja se comunicar com você porque já está com uma abundância de sentimentos. A pessoa quando pensa em você pensa no seu lado sensual pensa na sua sensualidade que ela tanto gosta, tá? Pensa na forma em que você conduz as coisas. Essa pessoa te vê como uma pessoa muito especial, tá? E com isso os sentimentos dessa pessoa por você vem crescendo, tá? Eu vejo aqui essa pessoa querendo tomar decisões em relação a você. Eu vejo movimentações favoráveis aonde vai haver um renascimento, tá? Um renascimento do amor para você e para essa pessoa. Eu vejo aqui que essa pessoa vai tomar algum tipo de atitude. Eu vejo ela com bastante objetividade querendo relacionamento com você. Essa pessoa e você já tiveram um relacionamento de outras vidas. Tudo que vocês querem sempre quando um pensa no outro e vocês conseguem ter uma ligação muito forte, não é isso? Eu vejo sempre vocês com uma sintonia muito grande. Essa pessoa está se libertando de uma situação seja ela qual for, ela está se libertando para realmente vivenciar essa vida com você. Para muitos essa pessoa está largando alguém porque essa pessoa tem alguém para não virar um triângulo amoroso essa pessoa está realmente deixando uma outra pessoa. E tem gente aqui que já estava no triângulo amoroso, só que essa pessoa vai ser só a sua. Eu vejo ela terminando uma situação com alguém aqui e logo você comemorando muito ao lado dessa pessoa. Eu vejo você muito alegre. Os pensamentos dela hoje é resolver a vida dela o mais rápido possível. Por quê? Você representa o amor na vida dela. Você representa a alegria, a felicidade e a clareza. Para essa pessoa você representa o caminho, tá gente? essa pessoa tem grande afeto por você e logo vocês vão estar juntos essa pessoa vai vir trazendo uma notícia para você que vai te deixar mega feliz. Eu vejo o amor aqui cada vez mais forte, eu vejo estabilidade, eu vejo momentos felizes entre vocês, fertilidade para algumas pessoas, tem gente que vai até engravidar aqui, eu vejo aqui vocês tendo uma família. Essa amizade ela vai realmente virar o amor. Dois de copas representa um compromisso sério entre você e essa pessoa, uma aliança que veio para ficar. Essa pessoa está nos seus caminhos, do seu caminho ela não sai, somente se você assim quiser, tá? Mas eu vejo aqui que essa relação tem tudo para ir por um nível maior, tá gente? Esse é o canal Enigma do Oriente, se você achar que eu mereço o seu like, mereço o seu coraçãozinho, pode deixar para mim vários coraçãozinhos. Um beijo no coração, eu sou Igor Silva.